Eu quero me roxar! Qualquer lugar que eu possa enxergar Aonde eu for É que eu ouvi dizer Que em noites assim Tudo pode acontecer Um momento bom O teu cheiro em mim Pra lembrar de tudo que eu quero fazer E eu não vou dizer Que tudo foi em vão Pois de todas as coisas Que eu pedi no Natal Vou ser aquela que eu mais quero ter em minhas mãos Que mais um ano vem E se eu pudesse pedir Eu diria sim Pra manter o teu sorriso e o teu olhar Em qualquer lugar que eu possa enxergar Aonde eu for É que eu ouvi dizer Que em noites assim Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Um momento bom O teu cheiro em mim Faz lembrar de tudo que eu quero fazer Faz lembrar de tudo que eu quero fazer E aí, chefe? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nossa, que... Acabou? Viou. Você acabou com tudo. Você soltou seu violão, hein? Tudo bem, faz parte. E aí, chefe?